O DJ TK é um cara sem limite É um cara sem limite É um cara sem limite Aê DJ Carlinhos, do jeito que a aspiranha gosta, hein? Ó o DJ Carlinhos desse ar e fala assim pra ela Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Rona Vinha, eu tô galo Dá um rito, vai ter que aguentar Rona Vinha, eu tô galodão Tu vai ter que aguentar Xerequinha, joga a xerequinha Toma sem parar Xerequinha, joga a xerequinha Toma sem parar Xerequinha, joga a xerequinha Toma sem parar Ai, para amor, eu te amei Te amei como ninguém Meu macio, tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã Que é pro DJ que é meu fã Eu sinto como ninguém mais senta Ai, 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 ai Xerequinha, toma sem parar Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Ronavinha, eu tô galodão E tu vai ter que aguentar Ronavinha, eu tô galodão Tu vai ter que aguentar Xerequinha, joga Xerequinha Toma sem parar Xerequinha, joga Xerequinha Toma sem parar Xerequinha, joga Xerequinha Toma sem parar Ai, para amor, eu te amei Te amei como ninguém Meu macito me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã Que é pro desejo que é meu fã Eu santo como ninguém mais senta Ai, 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 ai Ele me começou a ver Mas minha chota pede mais Ai, 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 ai Ele me começou a ver Mas minha chota pede mais Ai, 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 ai Ele me começou a ver Mas minha chota pede mais Xerequinha, joga Xerequinha Toma sem parar Xerequinha, joga Xerequinha Toma sem parar E ai, 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 ai...